Começa agora o programa Panunzio 45, o prefeito de todos. Amor e respeito por Sorocaba. Meu peito bate, Panunzio. É isso aí, minha gente. Vamos lá, vamos com cara, vamos com determinação. Por toda a Sorocaba, poucos dias antes da eleição, Panunzio e Dr. Edith receberam o carinho das pessoas. Dia 7 de outubro, hora de ir às urnas. Durante a apuração, a confiança compartilhada com a família e com os amigos. O resultado das urnas comprovou cada gesto, cada abraço e cada cumprimento recebido nas ruas. Panunzio 45, 35,60 por cento. E assim nós vamos para o segundo turno. Temos certeza que no segundo turno nós estaremos aqui comemorando o palco de Panunzio. O tom da campanha vai ser assim, pelos princípios, eu repito, pelos princípios em torno dos quais vale a pena lutar, vale a pena disputar a eleição e pelos quais nós venceremos em 28 de outubro. Quero apertar a mão de cada um, abraçar a todos que confiaram em mim e ganharam esperança com as nossas propostas. Nessas duas semanas, você vai verificar que eu e o outro candidato temos propostas para a Sorocaba, mas temos diferenças fundamentais. Diferenças de história de vida, de maneira de governar, de crenças partidárias e de princípios que para mim são essenciais. Sei exatamente o que não está funcionando direito. A área da saúde é a que mais precisa de mudança. Foi também por esse motivo que escolhemos uma médica, a doutora Edith, para ajudar a melhorar o sistema. Meu único compromisso é com você, Sorocabano. Olá, é muito bom estar aqui de volta com você, não é mesmo, César? É isso mesmo, Ivana. Como é bom estar aqui com você outra vez. Nós que votamos no Panunzo 45 no primeiro turno, estamos de volta para mais uma fase da campanha. Começa agora o segundo turno e estaremos juntos nessas duas semanas. Quem votou no Panunzo 45 escolheu o candidato Ficha Limpa. Que vai fazer com que essa Sorocaba linda avance ainda mais. Quem poderia imaginar que aos pés do Morro Araçoiaba fosse crescer uma das melhores cidades do Brasil para se viver. O sonho plantado pelos bandeirantes, tropeiros e desbravadores rendeu bons frutos e se transformou na cidade que tanto amamos. O vilarejo agora é cidade limpa, ordeira, de um povo ético que vai à luta. Sorocaba nasceu com vocação para o sucesso e preservação da natureza. Aqui as indústrias respeitam o céu azul. Uma das poucas cidades do planeta com um rio limpo cortando o município. Nos tornamos referência em saúde, educação, tecnologia e vida saudável. E exportamos produtos para mais de 100 países. Cidade do Parque Tecnológico e da Toyota, que daqui vai lançar seu carro mais moderno. O amor que une Sorocaba e Sorocabanos faz com que a gente possa falar bem alto. Tamo junto, Panunzio. Tamo junto, Panunzio. Tamo juntos. Panunzio 45. Tenho fé que esse homem, ele vai fazer tudo por Sorocaba, sabe? Ele vai deixar o nome dele para que o neto dele amanhã tenha muito orgulho dele. Eu tenho essa esperança. Casado há 42 anos com a educadora Marinês, com quem tem quatro filhos e dois netos, Panunzio sabe da importância de dedicar o tempo livre ao convívio familiar. Como primeira-dama, a educadora Marinês pretende dedicar parte de sua atenção ao desenvolvimento das artes e da cultura. Uma esposa do Panunzio, prefeito, eu pretendo dar continuidade aos trabalhos na área social que a doutora Denise vem realizando, de forma bastante significativa. Mas eu pretendo investir bastante na educação, especialmente na questão da creche. Hoje, pretendo também investir na área cultural. Como eu sou educadora, com formação em cultura e arte, eu acredito que eu posso contribuir de uma forma mais profissional. É uma questão de justiça social mesmo. Quando você oferece educação de qualidade, você oferece cultura para a cidade e arte, o social está sendo atendido. Estamos agora com o Panunzio, que vai nos contar como foram esses momentos entre o final da campanha do primeiro turno e a eleição. O senhor ficou feliz com o resultado? Feliz e emocionado. Emocionado por conta do reconhecimento popular e feliz com o número de votos alcançados. Panunzio, e agora? Como vai ser a campanha neste segundo turno? É muito importante que as pessoas conheçam como vivo, que estilo de vida eu levo, o meu comportamento, o meu comportamento em família, em sociedade, os princípios que eu tenho sempre presentes em minha vida. Essas coisas todas fazem a diferença entre os candidatos. Quero agradecer de uma forma muito especial, muito carinhosa, aos nossos amigos do Alemponte, aqui da Barcelona, da Vila Aro, da Vila Hortência, de toda essa região aqui, que nos honraram com os votos que eu recebi no primeiro turno. A Casa do Cidadão, que brevemente se iniciará a construção aqui, vai promover a descentralização do atendimento dos serviços da Prefeitura para toda a população dessa região. Com a construção desse terminal Interbairros, que benfeitoria está trazendo para o bairro da Vila Hortência? Veja, o terminal Interbairros, além de ser um local protegido, com segurança, para as pessoas esperarem a sua condução, ele vai permitir, como você mesmo está dizendo, a ligação entre os diversos bairros e o acesso também ao BRT. O ônibus articulado do BRT transportará até 160 passageiros por viagem, com todo o conforto e comodidade. As cinco primeiras linhas do BRT, que Panuzio 45 vai implantar em um ano e meio, terão 115 novas estações e as pessoas pagarão apenas uma tarifa para utilizar todo o sistema. Eu quero agradecer muito que os moradores da região norte, pela votação expressiva que me deram. Panuzio, o senhor vai mesmo construir hospital aqui na Zona Norte? Você, Marcelo, é muito importante a construção de um hospital aqui na Zona Norte, porque todos os hospitais de Sorocaba ficam na região sul, e a Zona Norte foi a que mais cresceu da cidade. Você deu seu voto de confiança e agora o hospital da Zona Norte está mais perto de se tornar realidade. Além disso, a saúde vai ganhar seis clínicas de especialidades, seis unidades básicas de saúde da família e o hospital regional da Raposo Tavares. Eu não votei no Panuzio, mas eu vou votar nele. Porque eu dou meu voto de um ser humano honestíssimo que ele é, tanto homem como político. Aqui no Ipiranga, nós vamos prosseguir com os trabalhos iniciados pelo prefeito Vitor Lipe, até termos todas as casas regularizadas e cada dona de casa, cada cidadão, ostentando o seu título, o seu registro, do seu imóvel, do seu lar. Você votou no candidato mais preparado e Sorocaba está mais perto de concluir a regularização fundiária. Além disso, o Anuncio 45 vai construir 5 mil novas moradias só na primeira fase do seu governo. Quero agradecer a todos vocês, aqui os moradores da região de Brigadeiro, da região central, em particular os moradores aqui da região sul e os moradores de toda Sorocaba. Muito obrigado a vocês. A creche não acompanha o ritmo de criança que nasce, né? No meu governo, nós vamos cumprir o texto constitucional. A Constituição é clara, a creche é um direito da criança. Você escolheu o melhor candidato e Sorocaba está mais perto de ter 3 mil vagas em 20 novas creches e mais 10 mil estudantes na Oficina do Saber, a escola em tempo integral. Ótimo prefeito, fazia visita nas escolas, abraçava gente, recebia gente como gente. O projeto de construção de uma cidade transcende os interesses pessoais. Vamos trabalhar juntos pelo bem da nossa cidade. No dia 28, vamos novamente às urnas. A vitória que todos queremos para o futuro de Sorocaba depende da sua participação e do seu voto. Vamos juntos! Estamos juntos e tenha fé em Deus e estigue em frente. Quer saber mais informações sobre o Panunzio 45? É só entrar no nosso site, não é César? É fácil, Ivana! www.votopanunzio45.com.br Até o nosso próximo programa! Até lá! Tchau! 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 Tchau!